Crianças apaixonadas por mulheres muito mais velhas. E aí, crianças? Vamos brincar de alguma coisa? De namoro! Passagem só de ida pro inferno. Não adianta tentarem fugir. Chega por aqui, é para sempre. Isso poderia ser um filme de terror. Mas não é, é só Turma da Mônica. É por isso que é bom, sabe? Porque é um negócio que é brasileiro. Essas coisas só rolam no Brasil. Tu não tem ideia. Se tu gostou da parte 1 aqui no Projeto Crianeta, da verdade por trás da Turma da Mônica, e aqueles episódios bizarros te surpreenderam, eu juro, as coisas estão mais assustadoras aqui nessa parte 2. Porque nem eu esperava que pudesse ficar pior. E parece ser um iceberg, né? Quanto mais a gente desce, mais bizarro fica. Então já faz assim, ó. Sepala a pipoca. Porque eu sou Juscenei, tu tá no Projeto Crianeta. E hoje a gente vai falar sobre a verdade por trás da Turma da Mônica, parte 2. A Nova Babá Na trama desse episódio, a mãe do Cebolinha chama a Xabel, que é a irmã do Xaveco, pra tomar conta do Cebolinha enquanto ela dá uma saída. E aí nitidamente ele e o Cascão, porque o Cascão tá junto ali na casa do Cebolinha no dia, se mostram completamente apaixonados pela Nova Babá. É porque ela é sensual, ela usa roupas curtas, né? Tá ligado que esse negócio já tá errado só de colocar uma personagem assim no desenho infantil. Mas esse na verdade nem é o grande problema do episódio. Até porque várias outras séries e filmes já mostraram os personagens apaixonados pelas suas babás. E a primeira coisa que eu já posso ressaltar é que quando a babá entra em casa, ela pergunta do que que eles querem brincar. E aí o Cascão responde. De namoro! E aí crianças, vamos brincar de alguma coisa? De namoro! É que tipo, ok, né? Pra as pessoas, né? Que a gente tem que pensar que o roteirista é um adulto, né? Quando ele tá dizendo namoro, ele não tá querendo dizer um beijinho. Não, não, não é isso não. O Cebolinha fica maluco na Nova Babá. E ele tenta então expulsar o Cascão de casa. E aí que o Cascão percebe que o Cebolinha quer ficar com a Babá só pra ele. Acontece então que eles começam a brigar por ela, até que um momento existe uma conversa. De repente, o Cascão, ele pergunta. Elas evacuam? A Chabel, bem, ela faz, é... Ela evacua? Quê? Tá, tem um contexto, sabe? Ele fala, sabe? O Cebolinha fica, como assim evacua? Ele pergunta, é, eu quero saber se elas fazem cocô. É, ela faz cocô. Ah, é claro que não, né, Cascão? Mas aí vai ficando mais bizarro esse episódio. Ela diz, não, óbvio que não. Então o Cebolinha diz, é, então me deixa ver. Deixa eu ver você no banheiro. Ah, maneiro. É, depois deixa eu ver. Não, vamos comer? Um conflito estabelece, ela acaba sujando o cabelo, sai correndo e bate no meio de um pilar na sala. E aí ela desmaia. E é nesse momento. Cara, esse episódio é muito errado. Porque o Cebolinha e o Cascão falam exatamente isso aqui. A babá tá desmaiada. Tem nenhum adulto vigiando a gente. Não. O que vamos fazer? Bagunça! Com certeza é exatamente o que os roteiristas quiseram dizer nessa hora, né? Bom, vamos pro próximo que as coisas vão ficando mais estranhas aqui. O Cascão é um personagem muito marcante dos quadrinhos justamente por causa do pavor que ele tem de água. Tanto que ele foi diagnosticado com duas fobias. Que é a glutofobia, que é tipo o medo de se lavar. E a hidrofobia, que é o medo inexplicável de água. Então, por conta disso, ele nunca lavou as mãos ou sequer tomou um banho, né? Não! Na verdade, essa afirmação é completamente incorreta. E é aí que vem a polêmica. Que é tipo, a Maurício de Souza Produções, né? Sempre pensou que o Cascão poderia ser uma péssima influência pras crianças. Porque ele não gosta de tomar banho, ele não gosta de lavar as mãos. Ele foge de água. Tanto que tem até um episódio chamado Cascão, no País das Torneirinhas, que reforça o quanto ele tem medo desse negócio, sabe? As torneiras se andando a lavar ele e ele fugindo. E a galera lá da equipe da Maurício de Souza pensou que, tipo, putz, a gente vai incentivar as crianças a fazer coisa errada. Mas o que causou a treta foi uma coisa completamente o contrário do que eles imaginavam. Porque em 1998 foi publicada uma edição do Cascão em que ele aparece lavando as mãos na capa. Na época, os fãs do personagem encheram de carta a Maurício de Souza Produções questionando o motivo do Cascão lavar a mão. Tipo, mano, ele é porco, vocês têm que deixar o cara ser porco, vocês não podem mudar essa personalidade dele. Foi então que em 2007, quase 10 anos depois desse acontecimento, eles publicaram um quadrinho chamado O Misterioso Personagem que Lavou as Mãos. Nessa história, o Mr. B, que é tipo um mágico lá do universo da Turma da Mônica, revela que, na verdade, naquela história, nunca foi o Cascão quem lavou as mãos. E sim o xaveco fantasiado de Cascão. E aí isso acabou revoltando as pessoas que tinham gostado da atitude do Cascão ter lavado as mãos, sabe? Tipo, peraí, então ele não lavou as mãos, então ele continua sendo porco? Galera, teve uma parte que gostou, outra parte que não gostou. Acontece que atualmente a Turma da Mônica não tem medo nenhum de dar banho no Cascão, de ele ter algum envolvimento com a água. Justamente por causa, depois da pandemia que rolou em 2020, o Maurício de Souza decidiu que era a hora do Cascão finalmente se abrir a higiene, né? E lavar as suas mãos pra apoiar aquela causa, onde todo mundo tinha que lavar as mãos durante a pandemia. Isso sem contar que, na verdade, o Cascão já tinha tido contato com a água anteriormente. As pessoas só não lembravam, como tipo numa tirinha publicada nos anos 60, onde ele tomou banho pra agradar a mãe dele. Ou até numa outra história, onde ele entrou na água pra ajudar pessoas que estavam no meio de uma enchente. Também rolou na série da Turma da Mônica, o Cascão tomou banho, então tipo assim, olha, tudo bem desconstruir o personagem se for por uma boa causa. Mas isso, óbvio, irritou muita gente. Inclusive, se tu tá gostando do vídeo até agora, ainda não deixou o like, clica ali e comenta a parte 3 pra gente fazer uma parte 3 no futuro. Ah, e não esquece também de me seguir no meu Instagram, arroba matejozins, que link é aqui na descrição, porque por lá eu também posto conteúdo de séries, cinemas e desenhos, incluindo alguns reels de Turma da Mônica. Então me segue lá pra acompanhar um conteúdo exclusivo. Fechou? Esse foi um episódio lançado em 1987. Só pelo nome tu já pode imaginar porque é que ele tá aqui, né? É uma história que eu considero bem sombria, talvez até mais sombria do que o normal, aonde o Cascão e o Cebolinha tão brincando num parquinho e percebem que eles não são mais crianças e eles têm que ir atrás de aventuras. E aí o Cebolinha fala, nós deveríamos ir até o inferno se for preciso. É isso aí, ir até o inferno se for preciso. A ideia dos dois, então, é ir meio que num lugar proibido, conhecido como a Gruta do Diabo. Esse local aí, ele é temido por várias pessoas. E o Anjinho, né, o servo de Deus, chega, olha só, vocês não devem ir nesse lugar aí, entendeu? É melhor vocês não ir isso aí, isso é errado. O que os dois fazem? Eles zoam da cara do Anjinho e vão mesmo assim. Então os dois na floresta acabam tropeçando e caindo dentro de uma gruta. Acontece que quando eles acordam, eles dão de cara com o Diabo, que fala que eles na verdade morreram e esse a partir de agora é o lugar onde eles vão passar a eternidade. Então esse diabinho que aparece, ele começa a mostrar todos os castigos que ele vai fazer com o Cascão e com o Cebolinha nos próximos anos. E óbvio, eles ficam completamente apavorados. Acaba que os dois encontram uma saída, saem correndo e imploram a ajuda do Anjinho. Só que o que a gente não esperava é que na verdade o Diabo fosse o próprio Anjinho disfarçado. Aí fica a dupla interpretação, sabe? Será que ele tava querendo ensinar uma lição ou será que esse Anjinho aí é o próprio Lúcifer? É, né? Sei lá. A problemática evolução da Tina Antes da Turma da Mônica jovem ser criada, quem fazia esse papel de conversar com os jovens era a Tina e o grupo dela. E as histórias da Tina serviam então pra, na época, atingir um público adolescente. Já que a Turma da Mônica não fazia isso, ela conversava só com crianças. Mas acontece que como o tempo foi passando, a personagem perdeu as suas características originais. Ela apareceu a primeira vez como uma hippie, que tinha um traçado completamente diferente. E o intuito dela era defender os direitos das mulheres. Como a própria música feita na época dizia. Tina é uma menina que sabe o que quer e vive defendendo os direitos da mulher. Mas como a Turma da Mônica foi se adaptando e ganhando novos traçados, como a própria Mônica, que deixou de ter aquele traçado que ela tinha anteriormente e foi moldada pra um novo estilo que se mantém até hoje. Mesma coisa da Tina. Ela era uma baixinha, agora é uma mulher mais alta e que ganhou algumas características sensuais demais. Às vezes ela aparecia com a roupa muito curta, às vezes de biquíni. Tudo isso talvez pra, na época, a personagem ganhar mais popularidade e, consequentemente, atrair a atenção de um leitor que nem é o público-alvo e vai comprar a história da Tina simplesmente porque ela apareceu de biquíni na capa. Então ela acabou ficando muito marcada por essa característica nova. Porém, a problemática dessa história está onde? Está na nova versão da Tina, que não é bem uma nova versão, né? É uma edição da MSP, que é um selo da Turma da Mônica, que busca trazer os personagens às suas origens com histórias mais maduras. Uma das personagens que ganhou essa história foi a Tina. Ela apareceu numa capa, fazendo um sinal com a mão, pedindo respeito. Só que, tipo, ela não estava mais daquele jeito que as pessoas conheciam ela. Na verdade, a artista, a Fefe Torquato, ela quis buscar as origens da personagem, que era uma hippie lá nos anos 60 e que foi criada com o intuito de defender os direitos das mulheres pra uma nova versão, onde a Tina acaba sofrendo assédio e precisa lidar com isso no seu dia a dia. Só que aí o que aconteceu, né? Quando lançaram a capa, foi só a capa, nem história tinha saído ainda, um monte de comentário na internet dizendo que, ah, o feminismo estragou a Tina, que agora ela não é mais como a original. Mano, tu nem leu o original, sabe? Se tu lês, tu ia saber que ela tá igual ao original. E uma série de ofensas de pessoas que nem leem mais quadrinhos, nem conhecem a Tina, ofendendo até os filhos do Maurício de Souza. A galera vai longe, né? A boneca tenebrosa. A boneca tenebrosa é a personagem mais perturbadora já inventada na Turma da Mônica. De todas as personagens, pra mim, essa é a pior e a mais traumática. Porque, às vezes, a Turma da Mônica, ela faz uma história de vampiro, em que o vampiro é real, mas sempre tem a piadinha ali por trás. Ou até a da Maria Sangrenta, em que as meninas acham que, na verdade, tem uma Maria Sangrenta no banheiro. Mas, na verdade, era, tipo, só aninha coberta de tinta vermelha. Sempre tem um trocadilho por trás, sabe? A boneca tenebrosa, não. A boneca tenebrosa é o Chuck. Ela existe no universo do Maurício de Souza. Essa boneca apareceu pela primeira vez em 2001, numa história em quadrinhos da Magali. Onde a Magali tá assistindo um filme de terror sobre essa própria boneca. Ela fica com muito medo. E aí, de repente, o pai dela traz um presente pra sua filha. Era a própria boneca tenebrosa. E a descrição dessa personagem é tão bizarra que é, tipo, assim, olha... Resumindo, ela só quer fazer o mal. O intuito dela é causar a maldade. Porém, ela não é só uma boneca comum. Ela tem poderes dentro do universo da Turma da Mônica. Como hipnose, ela pode hipnotizar você. Ela também pode te possuir, possuir qualquer um à tua volta. Tu não sabe se teu amigo tá possuído ou não. Ela é indestrutível também. E na história que ela apareceu a primeira vez, ela causou o caos. Ela, tipo, explodiu a casa da Magali. Ela dá vassourada em todo mundo na casa da Magali. Isso é muito errado, velho. E sabe qual que é a justificativa dessa personagem pra existir? Porque, assim, esse é o objetivo dela. Sabe, ela existe porque ela é má. Ela quer causar maldade. Sei lá, cara. Isso é muito perturbador. Colocar uma personagem que é imortal e só quer fazer maldade. Tem uma estranha no meu banheiro. Nesse episódio, o Cascão, ao entrar no banheiro, ele toma um susto. Porque tem uma mulher, seminua. Já começa a errar, né? Tem uma mulher ali de toalha, bonitona no banheiro. Daí ele fica, putz, mas o que é essa aí? Ele sai correndo. Então ele encontra o Cebolinha e fala, meu, tem uma má estranha no meu banheiro. Vai ali comigo. Ele mostra pro Cascão e eles descobrem que, na verdade, essa estranha é a própria mãe do Cascão. Aí o Cascão fala, putz, eu não sabia que minha mãe era bonita, sabe? O que que acontece? O Cebolinha fala, cara, eu acho que eu tô apaixonado da tua mãe. Sim, estou perdidamente apaixonado pela sua mãe. Acontece então que o Cascão fica, mano, esse moleque tá estranho. Ele pega e manda o Cebolinha embora, ainda bem. Mas chega o Dudu. Chega o Dudu e fala, mano, eu tava ouvindo ali fuxiqueira, né? Eu tava ouvindo a conversa de vocês. Eu queria entender o que tá acontecendo. Daí o Cascão fala, olha, minha mãe é muito bonita. A dele duvida, né? Sabe, não, tua mãe é feia. Ele leva o guri até o banheiro pra mostrar a mãe dele de toalha. Aí o que acontece? O Dudu também fica apaixonado e fala, meu, vamos trocar de mãe? Eu te dou a minha mãe. E só me dá a tua, sabe por quê? Ah, por que será, né? Cascão, que tal se a gente trocasse de mãe? Como é que é? E tipo, esse episódio, quando ele foi lançado, ele foi exibido uma única vez no Cartoon Network. Depois, nunca mais. E ele também não tá disponível no canal do YouTube da Turma da Mônica. Na verdade, eu acho que ele não tá nem disponível no YouTube. Porém, ele foi adaptado de um quadrinho, que é até pior do que o próprio episódio. Porque ali eles não mostram todas as consequências disso. No quadrinho, mostra que todo mundo, todos os meninos do bairro ficam taradão na mãe do Cascão. E o Cebolinha pensa até em conquistar ela, sabe? Se vestindo bem, pegando uma flor. Já imagina por que não foi exibido mais na TV, né? E essa daí, meus amigos, é a Turma da Mônica. Como eu falei, é por isso que é bom. Porque se é um negócio que é brasileiro, sabe o quê? Que em outro país não ia acontecer. E até uma censura gigante. E Turma da Mônica não tinha filtro antigamente. Então, se tu curtiu esse vídeo e quiser uma parte 3, eu espero contar com o teu like ali, com o teu comentário também. E se inscreve, né? Pra não perder a parte 3. Porque quando lançar, tu não vai estar inscrito, não vai receber. Então, se inscreve ali. Confere também esse vídeo que tá aparecendo aqui na tela. Da verdade por trás da Turma da Mônica. Parte 1, né? A gente fez um outro vídeo. E a gente se vê em breve. Tchau.